Esse movimento surgiu dentro das associações comerciais da região. Então, a Associação Comercial de Alto Araguaia, a Associação Comercial de Pedra Preta, de Rondonópolis, de Alto Taquari. Veio uma demanda, tinha umas audiências públicas que estavam acontecendo e com pouca participação do empresário, da sociedade como um todo e pessoal às vezes até desinformado a respeito do que significava aquilo. Então, o pessoal levantou essa bandeira, a FACMAT abraçou junto e foi atrás de apoio. Encontramos no gabinete do nosso senador Wellington Fagundes, que é presidente da Frente Parlamentar de Logística do país e ele trouxe para nós soluções e motivou todos nós a continuarmos lutando pela duplicação em si, porque ia ser feita uma concessão com 30 anos de prazo, com apenas terceiras pistas em alguns pontos da rodovia. E isso, num prazo desse, a maneira que Mato Grosso se desenvolve, a região do Centro-Oeste se desenvolve, é muito pouco. Então, teríamos um gargalo, com certeza, já está hoje uma situação de risco e nós continuaríamos por 30 anos com a situação assim. Então, inconformados com essa situação, a gente começou a mobilizar a sociedade e fazer um trabalho de conscientização e um trabalho político também de convencimento aos políticos e ao Ministério, principalmente dos transportes, para que a gente conseguisse essa duplicação já, que esse é o importante para todos, para o desenvolvimento, inclusive, da região. E para a segurança das pessoas, nós estamos cansados de perder vidas nessas estradas. Então, aqui também é um exemplo. Então, a gente precisa, de toda forma, conseguir com que isso seja feito um reestudo, coloque em novos patamares essa discussão da privatização, mas já com investimento, já com investimento, provavelmente, do governo federal, para que se reduza o custo de investimento para a concessão, para a concessionária, que ganhará essa licitação, para que ela não tenha tanto custo e daí não suba tanto a tarifa, que esse é o grande gargalo. Nós não podemos conceder uma estrada e pagar uma tarifa que a população não suporta. Então, tem que ser uma coisa adequada, dentro do normal, em que a gente possa pagar também. Em movimentos como esse, também mostra a importância de associações comerciais aqui na nossa região. A importância do comércio, dos empresários da cidade, se organizarem em uma associação comercial, com o nosso apoio, o apoio da Facmate. A Facmate está aí para auxiliar. Tem aí a Associação Comercial de Alto Araguaia, está bem pertinho ali, consegue dar apoio também nesse sentido. E de Pedra Preta também, de Rondonópolis. Mas é importante que haja essa consciência do empresário, que ele precisa se organizar para que ele possa se mobilizar e ter uma bandeira, poder defender os interesses da região. Então, isso a gente consegue fazer se a gente estiver organizado. Se não estiver organizado sozinho, a gente não faz nada. Só consegue fazer, por isso que, em conjunto, por isso que a gente fala, associação, nós trabalhamos com a questão do associativismo. Isso é tudo voluntário. As pessoas que trabalham em associação comercial, diretoria, é voluntário. Só se paga salário aos funcionários da associação comercial, logicamente. Mas ela presta um grande serviço à sociedade e passa a ser uma instituição organizada, falando em nome dos empresários. Tira a pessoalidade, inclusive, da discussão. Passa a ser uma discussão institucional. Ou seja, ela é de interesse de todos. É por isso que nós fortalecemos as associações comerciais do nosso Estado. Então, vamos lá.